Antes, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Alê Arraiz, sou apresentador do canal Barbalhada. Se você quiser seguir a gente, youtube.com.br barbalhada, clica no inscrever-se, clica no sininho lá pra receber as notificações, segue a gente no Instagram, porque é importante, a gente posta tudo por lá, arroba barbalhada. Fala galera, Tatoo Week 2018, tô aqui no marco da Black Mask, ó, olhando bonito, dando um rolê por aqui, vou mostrar pra vocês o que que tá pegando nessa feira bem louca pra quem gosta de tatu, tem muita coisa de barbearia também, só um rolê aqui e essa eu já mostro pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma parada mais legal, eu acho, desse evento, é um busão, você dá uns tiros aqui, olha como é que é, ó, eles fizeram um stand de tiros aqui dentro, paga a galera aqui, ó, isso aqui é o Adder, é o proprietário, fala aí Adder. E aí, rapaziada, beleza? Tamo junto. Explica aí como é que funciona esse stand de tiros aí, você dá uns tiros aqui dentro, como é que é? Aqui é um stand de tiros de airsoft, né, você vai escolher as armas, são armas de airsoft mesmo, fuzil, metralhadora, pistola, e você tem um álbum escolher lá, são álbuns eletrônicos ou álbuns de papel. O cara vai escolher a quantidade de tiros que ele quer dar, e você tem um álbum eletrônico ou de papel, o papel ele vai levar pra casa a recordação, e o eletrônico aqui vai ter a pontuação dele, você tem nove modalidades de jogos. Pô, legal. E o cuzão tá rodando o Brasil aí, fazendo evento, cara. Bacana, velho, cobra o contato lá, já fala, né? Opa, é o seguinte, se quiser contratar a gente pra qualquer evento, mesmo uma festa de aniversário, reunião de empresa, festa de final de ano, enterro de sogra, tamo aí. É 938020319. Facebook GoToWaterSoft, e nas redes sociais também, Instagram, Face, é isso mesmo. Bem, recado que tá dado. Dá uns tiros aqui pra vocês verem, galera. Vamos lá. Valendo. É, empatou aqui um á um, é, um trauco mais assertivo, mas a mina manda bem, velho, cara. Não tô intimindo a grau pra gente subir aí. Da hora. É, um trauco mais, é, um trauco mais, é, um trauco mais,